Muito boa noite, Estação Hamburgo entrando no ar da sua vida, na sua casa, a partir de agora. São 21 horas, 1 minuto, 1 minuto e 15 segundos, né? Pode ser isso? Pode, né? Não tem problema nenhum. Vamos que vamos. Estamos iniciando mais um Estação Hamburgo nessa segunda-feira de outono, cara. Eu acho que é outono. Que temperatura mais agradável. Afinal de contas, final de semana chuvoso, mas esta semana promete. Promete com muitas novidades esportivas, culturais, recreativas, sociais, muita coisa bacana acontecendo. E já vou convidando, hein? Amanhã, Cante Pela Vida, às 20 horas, no Teatro Fevale. Não dá pra perder. Onde os médicos em mutirão, médicos em mutirão de Novo Hamburgo, estarão participando dessa promoção aí. Afinal de contas, vale a pena dar uma forcinha na saúde, na saúde de Novo Hamburgo. R$ 25,00 o ingresso, shows do Lucas e Felipe, a Rerta, muitas atrações, Goa, o grupo de dança de Novo Hamburgo. E o Juade também estarão participando, o grupo Juade, que eu gosto tanto do pessoal lá. Um quilo de alimento não perecível e R$ 25,00. Cante Pela Vida, 20 horas amanhã, no Teatro Fevale. Muito boa noite, Tobias Falcão. Tudo bem, Tobias? Muito boa noite, prazer. É enorme compor essa mesa gigantesca hoje, mas além de gigantesca, é qualificada, né? Isso, muito importante, né? É o mais importante de tudo. Não sei se é mais... Obrigado pelo convite, viu, Rodemus. Não sei se é mais importante. Me disseram uma vez que se tu tiver a quantidade... Tamanho não é documento, que interessa em qualidade, né? É, é. Se tu tiver quantidade, tu consegue ter qualidade. Então, nós temos quantidade e qualidade hoje. Aquilo tá perfeito, né? Matamos a pau. Deja aí, Crúmena, tu és da quantidade ou da qualidade? Chegou a tu ser desse tamanho? Atualmente dá tosse. Muito boa noite aos nossos telespectadores, boa noite aos colegas de mesa. Olha, é muito relativo isso. Esses dias eu estava assistindo o Estação Hamburgo numa sexta-feira, no momento que eu liguei, estava na bancada o Marcos, tu e uma outra pessoa que eu não lembro, acho que era a Ariadne. Ariadne, é. E o assunto era de extrema qualidade, né? E eram só três pessoas. E eram três pessoas, né? Então, é muito relativo isso. Mas, estamos aí, a gente faz força pra que seja de qualidade. Marcos, isso foi um elogio pra ti, viu, Marcos? É todos, né? É todos nós, olha só. Que bom. Muito boa noite, Marcos. Boa noite, Rodemus. Os colegas de bancada, o pessoal que está em casa também. É um prazer estar participando com a turma das segundas aqui. Elenice Miller. Pela segunda vez aqui hoje, comigo, pelo menos na bancada. É segunda ou terceira já, né, Elenice? É a terceira. Que coisa boa. Boa noite, boa noite, pessoal de casa. Boa noite, pessoal da bancada aqui. Obrigada pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui novamente. Gente, eu tenho certeza que passa muito rápido essa uma hora nossa aqui. É verdade, né? Que a gente não vê assim. Porque os assuntos sempre são bem ruim e bastante, né? Nós tínhamos que ter pelo menos uma flor entre os espinhos. Quer dizer, desculpa, eu já chamei o pessoal de espinhento aqui. Daqui a pouco vem a rebarba da coisa. Jesus Cristian, finalmente na bancada, Jesus Cristian. Cristian Barbosa, prazer te ter aqui junto conosco. Está com um programa na Vale TV, é isso, Cristian? E aí, galera, tudo bem? Vou começar que nem eu começo o meu programa, né? E aí, galera? É um prazer estar aqui com vocês, com essa bancada qualificadíssima, com parceiros nossos aqui. Sempre fiquei nos bastidores, por trás das câmeras. E hoje é aqui nessa bancada de qualidade e de peso. É uma honra te ter aqui junto conosco. E nós temos também online a Jordana Eltz. Afinal de contas, ela não poderia faltar, né? Segundas e sextas. Então, ela está nos acompanhando lá. Jordana, dá as dicas, pode fazer as perguntas. Manda aí pro meu celular, manda pra nós, pro Cristian, que gosta muito desse tipo de mídia, né? Que essa mídia... É o Cristian e o Bolsonaro. Eu nunca vi como eles adoram Twitter, mídia, essa mídia nova aí é impressionante. É verdade. A gente bomba nada. Tu é Bolsonaro ou não? Não, não sou. Não? Eu estou só fazendo... Não sou, mas desejo que ele faça com o governo. Eu estou só fazendo uma introdução, porque eu quero começar com o Tu. Tobias hoje, eu convidei o Tobias aqui justamente por isso. Eu quero começar a saudar. Eu quero começar a saudar. É todo prazer. Tobias, eu quero saber se... Aliás, a última vez que a gente pôde conversar no ar foi no teu programa, né? Foi. Então, eu me sinto muito zojado pelo teu convicção. Então, vamos começar com um pinga-fogo aqui. Eita! Eu queria te perguntar o seguinte. Tu continuas ainda? Tu ainda está na resistência ou já está meio que... Eu estou na desistência. Desistência? Não, 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 não. Estou brincando. Não, 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 não. Até ele está meio arrependido, né? Pois é. O que não foi feito para ser presidente, né? Pois é. É o que eu digo, né? Se o presidente já está desistindo, né? O que dirá dos seus eleitores? O presidente disse que governar o país é um abacaxi? Então, eu acho que... Os outros presidentes todos diziam isso. E, no fim, acabaram fazendo algumas coisas boas e outras ruins. Aliás, até para eu fazer essa colocação, o Lula tem muita coisa boa que ele fez no início do seu governo. Depois pode ter ido por outros caminhos, degringolou, né? E tal. Pelo menos é o meu ponto de vista. Então, eu acho que isso aí é interessante a gente saber esse tipo de coisa. A gente não pode... O grande erro, tanto na política como em qualquer área, eu acredito que seja, generalizar. Exatamente. Eu acho que deve existir um bom senso. Independente do governo ser bom ou o governo ser ruim, o caminho é que ele foi legítimo, o atual presidente, os outros presidentes foram legitimamente escolhidos pelo sufragio universal dos votos, né? Ou seja, eu estou me repetindo aqui, mas, enfim... Sim. De uma forma legítima para que, através dessa representatividade, eles consigam representar, de fato, a nação. Não só aqui, como em outros países. Agora, solução para governo ruim, eu nunca acreditei que é o impeachment, a não ser que seja um evidente caso da existência de um crime de improbidade administrativa, né? Onde, aí, de fato, deve haver o impeachment. Mas não acredito que seja também o momento, nem se fala nisso. Mas o que se fala é que há uma desorganização política por parte do governo. Isso é inquestionável. Todos os setores, até o próprio governo diz, né? Hoje, é mesmo ali que o Bolsonaro disse, olha, meus ministros são improvidos de habilidade política. E isso todo mundo concorda. Porém, o meio político é um meio que deve se transitar. A política, ela faz parte do nosso dia a dia. E ela não é apenas a troca de favores, como se fala. A política é a representatividade das ideias, das amplas ideias. Sejam elas a teu favor ou contra ti. E a postura de um presidente deve ser republicana. Quando o presidente assume um papel, uma postura, ele deve se manter isento. E saber que o seu papel, enquanto presidente, é muito mais importante que as suas convicções pessoais. Ele representa toda uma nação. E eu vejo que o fato do presidente estar atuando da forma como está atuando, não demonstra essa prática republicana. A gente viu agora que há pouco tempo ele demitiu uma das pessoas que multou ele há uns anos atrás. Isso me parece muito mais uma vingança privada na utilização de um cargo público do que qualquer outra coisa. Agora, vamos pensar num ponto positivo desse governo. Todos sabem que eu tenho inúmeras críticas, mas o que eu acredito que deva existir é a democracia. E a gente também tem que saber que existem alguns pontos positivos. Então, se a gente analisar que o governo Bolsonaro, de fato, está cumprindo com o que prometeu, de não transformar os cargos apenas... E moeda de troca? É, como moeda de troca. Isso, de fato, a gente tem que reconhecer que, até o presente momento, não é tão absurda essa troca de favores. Claro que ela existe. Ele vai cumprir aquilo que prometeu na campanha, né? Nesse sentido, ele está cumprindo. Não sei até onde ele vai resistir, porque a gente sabe que o Congresso não aceita isso. O Rodrigo Maia deixou muito claro, algumas semanas atrás, com a votação chancelada não só pelo Congresso Nacional como um todo, tirando poderes da Presidência da República, tirando orçamento da Presidência da República como resposta dessa falta de prestígio que ele está dando para a negociação partidária. E o pior disso é que esses caras que resistem a essa troca são os nossos legítimos representantes, porque nós delegamos aos deputados e aos senadores o direito de nos representar. E eu acho que não é isso que nós queremos, que exista essa moeda de troca. Nós precisamos, na verdade, o que se busca, o que eu acredito que o Bolsonaro se propôs a fazer, é buscar cargos que sejam competentes para as pastas as quais eles assumem. Só que, pelo que eu vi, eu vi que ele realmente não está buscando essa moeda de troca com o Congresso, mas não parece ter colocado muitas pessoas técnicas nos seus... Há erros e acertos, né? Como em todo... Mas, à medida que o tempo vai passando, ele vai tirando, né? O Ministério da Educação hoje já... É, continua com o Lavo de Carvalho, né? É. É, continua com o Lavo de Carvalho. Ele que é o ministro, como a gente pode dizer, aquele ministro que não ocupa a pasta, emérito. Sim. Então, o atual ministro que foi substituído foi chancelado pelo Lavo de Carvalho. Tanto é que outra exigência é a realocação daqueles cargos que anteriormente foram tirados da pasta do MEC, serem realocados, né? Como, novamente, sendo funcionários. Como a área da cultura, né? Que era ministério e voltou para... Não, não, não. Os cargos que o Bolsonaro tinha tirado... Havia tirado. Isso, que potenciam ao Lavo de Carvalho foram para um outro setor governamental. Agora está exigindo a volta desse pessoal para voltar para a pasta. Não deve ser fácil dirigir um país, né? Comandar um país onde, de uma certa forma, quase metade da população também tem esse outro lado. E, principalmente, senadores e deputados têm esse lado, esse cunho. Mas, segunda-feira, a gente fala, normalmente, de política aqui, fala de outros assuntos também. Mas é interessante. Eu vou também. Se vocês quiserem, vamos lá, né? Não tem problema nenhum. Eu posso dar... Eu, assim, eu não votei no Bolsonaro, até por umas questões particulares minhas, né? Por alguns depoimentos dele. Mas eu acredito que, para o Brasil, agora, um impeachment não seria favorável. Então, nós, como brasileiros, acho que a gente deveria colaborar, né? Para que o governo faça um bom governo. Porque, para nós, já está ruim. Se a gente tirar, vai piorar. Então, para nós, como brasileiros, a gente tem que deixar o homem trabalhar e ele mostrar trabalho. Em três meses, é inviável a gente dizer que ele fez um mau governo. Porque o orçamento é do antigo presidente da República. Então, a gente tem que esperar e ver o que, de fato, ele vai fazer como atual presidente do Brasil. Só o orçamento, alguns vícios, né? Mas o que ele fala, tu concorda com o que ele fala? Não, nem tudo. Por exemplo, chamar de Nathanael o... O primeiro... É, não, esse aí foi... É, Tobias, mas a gente não pode também se apegar... Claro, são posturas que um presidente não deve ter, mas a gente também não pode se apegar a algumas situações. A gente tem que deixar ele trabalhar e administrar o Brasil. Infelizmente, infelizmente para alguns, infelizmente para outros, ele foi eleito democraticamente. A gente tem que respeitar e desejar um bom governo, assim como a gente deseja para prefeitos, vereadores. Então, ele é o nosso presidente. Eu desejo uma boa vida para ele. É, ele é o nosso presidente, então desejamos um bom governo a ele. Elanice. Dá para ir embora? Dá para casa? Gente, mas olha que segunda-feira pesada vai começar esse assunto, mas é interessante. Eu, na verdade, assim, vou ter que discordar com o meu amigo aqui a questão de deixar ele trabalhar. Eu acho que eles estão totalmente... Eu votei no Bolsonaro, tá? Mas o pouco que eu estou acompanhando, eu acredito que eles estão totalmente desorganizados. Então, assim, para ti... Ah, mas tem que... Já eles tiveram um plano de... Anteciparam durante a campanha ali. Toda a estratégia de campanha, tu já vem se fortalecendo e se vinculando com algumas pessoas para que tu chegue naquele patamar já com as pessoas certas para colocar em cada lugar. O Tobias aí me ajuda depois nessa questão. E o que eu observo, assim, é que realmente, assim, tira, coloca, pode, não pode. Essa questão... E eu acho que nisso se perde muito, muito tempo e muito foco do que realmente quer... Da onde quer chegar. Tudo bem, Cristian? Três... Mas esse tira e bota. Talvez não é necessário para organizar a casa, porque se tu está tirando, é porque a pessoa não desempenhou um bom trabalho e tu precisa botar alguém gabaritado lá no lugar dela. Eu fiz a minha pós-graduação em marketing político e marketing eleitoral. Enquanto tu está fazendo o marketing político, que eu acho que há muitos anos que o Bolsonaro está fazendo... Desculpa, o marketing político, ele está fazendo há muitos anos. Agora, o marketing eleitoral para presidente, ele fez nesse último período. Mas o marketing político, ele vem fazendo a vida inteira. Então, como que tu fizesse essa... Eu acho interessante esse tema do marketing, porque é uma área que eu também trabalhei e eu gosto demais, trabalho ainda. O fato de ele ficar quieto, deixarem ele calado durante a campanha, foi um ato de marketing também? Será que ele se elegeria se ele tivesse falado? Eu acredito que foi um baita do marketing eleitoral, na verdade, para poder chegar a eleição. Eu não acho, eu tenho certeza. Eu acho que... Porque depois quando ele virou presidente, ele pôde falar, né? Daí nesses três meses as pessoas... Eu acho que essa estratégia tinha que ser adotada agora. Eu também acho. Com ele, com ele e os filhos. Especialmente os filhos. Os últimos presidentes, todos os presidentes eleitos foram silenciados em véspera no final da campanha. Não participa de debate político, não vai, não vai, fica quieto. Isso é uma estratégia de quem está na frente, né? Quem está na frente nas pesquisas não vai para o embate, não vai para o enfrentamento. Mas o que foi colocado aqui, a gente falou muito na questão do político, né? Daquela influência política. Vamos lembrar nossa história aí. Nós temos... Nós não temos exemplos políticos. Nós temos o quê? Sarney, Fernando Collor. Quem mais? Né? Não, temos. Temos o Lula. Temos outro da questão. Mas aí agora o que acontece? Nós viemos um período, e a Lava Jato está aí para mostrar toda essa questão, que era o simbolismo do Brasil, era desvio, era o roubo, era isso, em todos os ministérios praticamente. Todos os ministérios. Independente de partido político. Chega um candidato. Eu não sei se você estava com a gente, quando a gente visitou o deputado lá em Brasília. A gente visitou o deputado, o deputado recebeu no corredor, né? Muito bem, o deputado Bolsonaro, né? Eu tirei foto com ele. Eu tenho que guardar, tira. O filho está lá, o filho estava do gabinete do lado, mostrou o gabinete, e aquelas caixas amontoadas nas prateleiras, aquela cadeira rasgada num canto, se a gente lembrar da visita ao gabinete do deputado e ele conversando agora, ele caminhando é a mesma pessoa, não mudou nada em relação a isso. A mesma situação, mesma forma de tratar, mesmo palavreado usado na TV, é o que ele usa lá. Então, o que acontece? Na minha opinião, Jair Bolsonaro não imaginava ser eleito. Ninguém imaginava que ele poderia ser eleito. Você imaginava, né? Eu acredito que quem elegeu o próprio Jair Bolsonaro foi o Partido dos Trabalhadores, pela sua campanha em cima, bater na mesma tecla, bater em cima daquilo lá que elegeu isso. E a campanha dele em si... Foi o PT também que ajudou, que deu o holoforte para ele. E quando eles calaram, não deixaram ele tanto falar, e isso foi indo. E as pessoas foram colocando, e foram falando, e foram falando, e aquilo criou-se, mas então é o cara, e vamos lá, e vamos olhar isso. O PT perdeu pelo antipetismo, né? Porque, na verdade, a eleição não foi uma eleição positiva. Vamos buscar uma proposta. Não, foi uma eleição negativa. Não queremos o PT. Então, de fato, a resposta é essa. Mas isso já aconteceu em vários países, já aconteceu em várias cidades. Aconteceu na Alemanha. Na Alemanha nazista, aconteceu isso. No Novo Hamburgo, aconteceu isso. Não queremos mais aquele partido, queremos outro partido. Na Alemanha nazista, Hitler foi eleito com esse propósito. Ele não tinha propostas, ele não tinha ideias, ele não tinha nada. Ele só tinha aquele populismo e aquela raiva do outro, que era o comunismo. Aliás, os comunistas foram os primeiros que foram para a Câmara de Gás, não foram os judeus. Então, quando os judeus começaram, quando os comunistas, que eram poucos, na verdade, naquela época, desapareceram, não mostraram nenhum empecilho, e os estrangeiros, aquelas pessoas que incomodavam o capital, a prosperidade alemã, estavam ali se sobrepondo, colocando aquela inviabilidade da economia alemã se desenvolver, eles acabaram culpando os judeus e o levaram lá para as Câmara de Gás e fizeram aquele genocídio gigantesco. Mas eu assisti um filme muito bom esse final de semana. Lagoa Azul. Podemos poder Lagoa Azul. Você quer assistir um filme novo, né? É novo, Lagoa Azul. O Roden Busch, a gente tem uma galera participando aqui pelo WhatsApp. Vamos lá. Está fazendo o papel da Jordana. Estou fazendo o papel da Jordana. Vai lá, vai lá. A Jordana também está aqui conectada junto com a gente, a Jordana, que é a nossa assessora de imprensa de relações municipais e internacionais. Sabe muito a Jordana. Menina muito dedicada e especial. Prodígia. Ela disse que não está perdendo o programa, né? Manda abraço para toda a família que está aqui na bancada. e pede um beijo para a dona Nair, por Gelson e para ela, para a Jordana. Um beijo, dona Nair, Gelson e Jordana. O nosso apresentador aqui, das terças-feiras, o Canísio, manda assim. Silenciaram Bolsonaro com uma facada. Em três meses não se arruma 15 anos de roubo. Ô, Canísio. Roubo puxado. Boa audiência aí para ti, né, Canísio? Desculpe, na sexta-feira passada o Canísio mandou aquele abraço para nós, Itália. E nós só vimos depois. Então, Canísio sempre ligado. Vale a pena ficar ligado. Eu só tenho uma dúvida do Canísio, meu amigo Canísio, que eu gosto demais. Ele vai mandar uma piada para ti. Eu sei, mas o problema é que ele manda uma piada para mim e eu respondo, né? Não, um abraço, Canísio. Sabe que eu gosto demais de ti. Mas eu entendi bem quantos anos de corrupção, só? 15. 15, então só teve corrupção dos últimos 15 anos para trás. Essa é a minha dúvida. Me responde aí, Canísio. Eu acho que não, olha que bom. Eu acho que é isso. Só para saber, Canísio. Só se foi isso aí. A minha leitura em relação a essa corrupção é assim, ó. Esse pessoal dos últimos... Eu ia falar de cinema. Tentei falar de cinema. Esse pessoal que governou nos últimos 15 anos, eles chegaram com o discurso de acabar com a corrupção. Acabar com a corrupção. Aí eles chegaram lá... E viram que não era possível. E viram que não era possível e fizeram pós-graduação com especialização na França. Exatamente. Fizeram com especialização. Sabe por que eles viram que não era possível? Porque eles perceberam que o poder do Congresso... O poder do Congresso. O poder do Congresso. E é a pressão que eles estão fazendo hoje. Em cima do Bolsonaro. Por isso que eu sou a favor de... O Congresso. O Congresso. Fernando. Vai. O Canísio respondeu, né? 15 anos mais do que nunca. Então a resposta dele está aí, Tobias. Mais do que nunca. E a Jordana manda assim, ó. Que tu é um... Eu acho que o Canísio tem um problema de Alzheimer. Com... Retroativo. Retroativo, exatamente. Com uma falta de memória RAM, assim, considerável. O que é a Jordana? O quê? A Jordana bota aqui, ó. Que o Tobias é um ícone. Tem meu voto. Boa. E aí ela botou uma outra pergunta que a gente deixa pra depois, né? Ah, não. Acho bom. Pergunta, é. Se não for sobre cinema, futebol, essas coisas, né? Pode ser até de música eu respondo. Boa. Tá, então vou fazer a pergunta já que você pede, né? Tobias, sabendo do teu profundo entendimento e da tua ampla visão política, podemos esperar um Tobias candidato? Mas que dado! Não, não, não. Eu gosto, adoro política e eu trabalho... Também sou advogado, trabalho com direito público, que é uma matéria que eu gosto demais. Todos sabem, todos percebem um pouco, né? E eu acho que cada um sabe, se percebe, né? Na sua posição. A minha posição, acho que é contribuir com as minhas ideias e contribuir como cidadão. Também como profissional. Então, muitas vezes, eu acabo fazendo pareceres para alguém que queira fazer, algum candidato, eventualmente, algum vereador ou a prefeitura precisa de alguma formalização de uma lei. Enfim, precisa de um parecer jurídico. Existem ações judiciais que envolvem políticos ou que envolvem direito público. Então, eu gosto muito de trabalhar nessa matéria. É uma matéria bastante específica que me dá muito prazer. Então, eu acho que a política é uma arma de sobrevivência do cidadão. Então, se a gente está por dentro disso, eu acho que a gente tem um bom caminho pela frente. A gente tem que estar sempre por dentro da política, eu acho. Mas não vou de candidato, não. Estamos fazendo política o tempo todo, só rapidamente. O tempo todo, né? 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 Assim como o tempo todo, nós fazemos teatro também, né? É verdade. Estamos representando, né? De uma certa forma. De alguma forma ou de outra, a gente está sempre representando. Estamos aí. O Rodenbusch, o Carnizio respondeu de novo, né? Ele botou, sou ex-pestista, ex-fumante. Não posso nem com o cheiro. Ô, o Carnizio, o que mais está a esse, hein? Saiu a piadinha, calma. Não, é brincadeira. Se o Carnizio estivesse aqui, ele ia me jogar no sapato e tal. A gente até já combinou, só que o Rodrigo não deixou. Não deixou. Da gente subir em cima da mesa, tentar se bater. Mas é de brincadeira, só encenação, né? É tipo o programa do Ratinho. Tipo o Ratinho, assim. Isso, ia dar uma baita audiência. A audiência é enorme pra nós. Não, é só a questão das boas colocações que o Tobias fez, né? Mas a gente percebe, dá a impressão que a gente está se distanciando um tanto da política, né? E tenta fazer política só nas redes sociais, né? A gente não faz muito tempo que nós tínhamos o político muito mais próximo de nós. Quem não lembra, em próprio Novo Hamburgo, né? De, nos sábados da manhã, tu encontrar o prefeito passeando no centro, olhando no centro, caminhando no centro, trocando ideias no centro, né? E essa distância coloca. Até os próprios vereadores, tu começa a perceber que eles não estão vindo mais tanto, né? Não estão mais tão presentes em relação a isso na comunidade. Então, talvez, essa questão de nós acharmos que a gente vai fazer política só pela rede social, eu acho que isso a gente perde. O debate é importante, a conversa é importante, olho no olho, essa troca de informações, isso é a política que a gente precisa manter ainda. Não somente nós acharmos que nós vamos colocar uma opinião na rede social e isso é fazer política. Mas eu tenho uma preocupação muito grande em relação a isso, Marcos. E talvez por isso que as redes sociais cresceram tanto, né? Em função da imprensa. O tipo de imprensa que nós temos hoje no país, que são imprensas... A imprensa que está... A esquerda ou a direita? A esquerda ou a direita, entende? Mas era bom se tu conhecer bem quem é da esquerda e quem é da direita. Ela está muito bem posicionada. Aquela imprensa que quer enganar o povo brasileiro, o eleitor, essa imprensa, ela está sendo... Como é que eu vou dizer? Não é maltratada, mas ela está sendo, agora, de uma certa forma, vista com outros olhos. E que se cuide, porque senão ela quebra. Eu estou falando de grandes empresas. A gente não está falando... É, você está falando da distribuição da verba, né? Por exemplo, a Rede Globo detinha 80% da verba publicitária do governo federal. O governo do Partido dos Trabalhadores, né? É, exatamente. Nos governos anteriores, né? E hoje, este governo mandou zerar isso e distribuir de forma igualitária com todos os veículos. Porque você não vai só dar para as outras, né? Daí fica centralizado tudo numa e o resto. E aí, então, é óbvio, né? E a gente vê isso aqui na imprensa local, né? Deixou de botar dinheiro, leva pau. Botou dinheiro, é tudo cor de rosa, né? Então, isso não é jornalismo, né? Isso é negócio. Então, as pessoas ou fazem jornalismo ou fazem negócios, né? E a Rede Globo, por exemplo, tem um... O noticiário da Rede Globo sempre tem alguma coisa... Tendenciosa. Tendenciosa contra o atual presidente. Por exemplo, acharam os dois suspeitos da morte da vereadora Marielle e do Anderson, o motorista dela. Um deles mora no condomínio do presidente Bolsonaro, né? E eu não assisti nenhuma notícia que falasse do suspeito que não terminava dizendo que ele mora no condomínio do Bolsonaro. Mas eu acho que ela fez a mesma coisa com o Lula. E fez a mesma coisa com a Dilma. E com o Brizola. E com o Brizola. E com todos os outros. Exatamente. Eu acho que é um mimimi falar, né? É um mimimismo dizer, olha, estou falando mal do meu presidente. Não, eles falam mal de todos. Não, não, sei, sei, sei que não. Mas isso dá ibope, né? O que vende é o sangue escorrendo. Exatamente, o sangue escorrendo. Acho que isso é normal. Acho que tem que aceitar e evitar fazer M. Três pontinhos. Olha só. A Cinco Passos de Você. Não é a Cinco Passos de Vocês, tá? Estou a dois passos. A Cinco Passos. Um filme belíssimo, lindíssimo. Recomendo, nós que somos da cultura. Veja, tem que assistir esse filme. Assim, a garotada, os adolescentes, pais estão indo a Cinco Passos de Você. Está nos cinemas em Novo Hamburgo, Canoa, São Leopoldo. Um filme muito bom para você chorar no final do filme. Quem gosta de chorar. Então, o que eu fiz? No final de semana, antes do nosso intervalo, então. No sábado, eu fui chorar e no domingo, eu fui rir. Fui assistir Shazam. Imagina, Cinco Passos de Você. Um filme muito, muito interessante. Muito bom. O melhor filme que eu assisti neste ano. Recomendo para vocês. E depois, se quiserem rir daquela palhaçada, aquela, vão assistir Shazam. Enquanto isso, a gente vai para o nosso intervalo e volta em seguidinha com mais Estação Hamburgo. Olha só. 997-1450... Não. 997-50-1414. 997-50-1414. Entre em contato conosco. Faça perguntas para a nossa bancada. A gente quer a sua audiência aqui, junto conosco, pertinho da gente, no nosso ouvido. A gente já volta, hein? A gente já volta, hein? Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo. E vem, nesse tempo todo, desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho. Não só dos nossos clientes, como dos nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários, que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de IPs dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, montamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal. Empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para a nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal! Cansado de ter que se preocupar com a limpeza do seu ambiente de trabalho? Contrate a Jampro e ganhe tempo para o que realmente importa. A Jampro é a rede de franquias líder mundial em limpeza de estabelecimentos comerciais e está presente no Brasil desde 2011. As equipes usam equipamentos e produtos químicos importados e seguem um processo de gestão simples e eficiente, o que possibilita a entrega de uma limpeza mensurável e com resultados garantidos. Peça já o seu orçamento. Música Música Chegamos à conclusão de que a política é encantadora. Pelo menos na metade do nosso programa hoje, a gente usou, trabalhou bastante. Afinal de contas, segundas-feiras a gente sempre tinha uns temas assim mais a menos e tal. Hoje eu entrei. Entrou de sorte. Começou. Vamos lá, vamos Fazer assunto bom E é uma coisa que eu não me canso De falar nessa bancada Onde eu vou, porque o que mais importa É a gente respeitar a opinião Ela pode ser frontalmente divergente Eu acho que não importa Se a minha opinião é diferente da tua Se tu me respeita É o que vale Então Tá tudo certo E esse é o medo das redes sociais Onde se perdeu um pouco E daí se fala o seguinte Olha, agora se perdeu a liberdade de expressão Não, não, não se perdeu a liberdade de expressão Porque o teu direito Ele começa a partir de onde termina O do outro Então, o que que acontece, o que que tá acontecendo Está se invadindo a esfera do direito do outro Pra se dar opinião Caluniosa Difamar o outro Ameaçar o outro E acham que isso, ah não, isso é mimimi Gente, não é mimimi Isso é um limite A gente que vive em sociedade A gente tem que saber Que tem um espaço Inclusive Um espaço físico Então a gente Não invade o espaço do outro Não pode É um espaço moral É um espaço físico É um espaço ético Então eu fico muito feliz em poder participar Especialmente nas bancadas aqui do Estação Hamburgo Que é um espaço que a gente Democrático Democrático e amplo Independente da minha ideia Se é diferente da tua A gente vai sair daqui Vai tomar um café Vai fazer alguma coisa E vai estar muito feliz juntos Porque todo mundo se gosta Eu gosto Ao menos eu gosto de todo mundo aqui Vende um pouquinho teu peixe Mas tu tens um programa aqui na Vale do Poder também Ah é, eu tenho um programa que se chama Conexão Política Talvez seja porque é um tema que eu gosto A gente entrevista os atores políticos regionais E alguns estaduais E outros em nível nacional Já entrevistamos o Lazier Que é um cara Que é o nosso senador É uma pessoa muito acessível Tentamos alguns outros Que não foram tão acessíveis Enfim, não participaram Perderam a oportunidade Mas toda terça-feira e quinta-feira Às 18h Aqui na Vale TV Programa Conexão Política Sempre apresentando um tema relevante Aqui para a nossa região especialmente Eu estive aqui semana passada Tu estavas entrevistando Lembra quem? Porque são tantos programas Sim, essa semana Se eu não me engano Foi o vereador Serjão Daqui de Ah é verdade De Novo Hamburgo E também o vereador O Cristiano Não, não O Cristiano não foi Me fugiu o nome dele Mas de Novo Hamburgo Daqui de Novo Hamburgo também Depois eu lembro e falo E falamos O Serjão virtual Pré-candidato A prefeito O ano que vem Prefeito Pelo MDB Vice Será que não é o vice? É, não sei Dependente Ela sabe mais do que nós Eu senti agora Eu senti Ó Como é que está? Como é que está? Conta pra gente Como é que está a composição Como é que está a composição Ele fala Não tenho Não, mas por que De repente É uma chapa única Que o PMDB vai fazer? Não, eu não sou Filhada de nenhum partido Sim, sim Pelas leituras Do próprio Face E quando o Marcos Falou da questão Do 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 prefeito Estar no acalçadão E foi assim O que eu observo Assim Que pela questão Da rede social Isso também afastou muito Porque Como o Tobias falou Que o teu limite Hoje em dia As pessoas também São muito mal educadas Com o Um com o outro Não tem um limite De expressão E isso acaba Expondo O próprio O próprio Político O próprio Digamos assim Um prefeito Ou uma prefeita Uma figura pública Eu por exemplo Estou conselheira tutelar Em Novo Hamburgo Já críticas De tudo que é lado E em tudo que é Mas fico observando Algumas críticas Que eu teria medo De me expor Num calçadão Num sábado de manhã Então assim Pela Mas depende também Como tu usa A rede Por exemplo Eu vou usar Eu já falei aqui Do exemplo Do prefeito de Imbé O Pierre Remerim Ele é do PT Já está em segundo mandato Foi reeleito Com 68% Da votação De Imbé Ele usa 24 horas Na rede social Só que assim Entrou A crítica Ou o elogio Ele responde na hora Se ele não consegue resolver Ele repassa Para o seu secretariado Que está todo mundo ligado Em grupo O secretariado dele E ele avisa Eu estou indo Avisa a população Que ele está indo Em tal e tal Bairro Ou rua Ou situação E que as pessoas Podem ir lá Que ele vai estar lá Nesse momento E tem sido um sucesso A administração do cara Um jovem prefeito Tem 39 anos Do PT Meu grande amigo O Pierre E está usando a rede Assim De uma forma Usando muito bem Muito bem A rede social Semana passada Teve um caso lá Que chegou para ele Pelo Facebook Que o médico de plantão De um posto De saúde Da prefeitura Não estava No local de trabalho Ele chamou o secretário Da saúde A brigada militar A polícia civil E foi até o posto Chegou lá Cadê o cara Não estava Aí ele ficou lá Com a polícia O secretário da saúde Esperando o cara Que chegou duas horas E pouco depois E se apresentou Para trás Onde é que o senhor estava Ah Abriu o inquérito Administrativo Afastou o cara Assim A solução imediata Então Esta presença Nas ruas Da autoridade Que o Marcos Muito bem Lembrou Não é só No calçadão Do centro No sábado de manhã Ele tem que ir lá Na Roselândia Na Santo Afonso Na Mauá Sabe O prefeito Tem que tirar A bunda da cadeira Verdade Tem que tirar A bunda da cadeira O secretariado também Principalmente isso Nós tínhamos um secretário Aqui na década de 70 O secretário Luiz Albuquerque Que era o secretário Dos serviços urbanos Era o nome da pasta Poucos conhecem Talvez tu lembra Eu lembro Que tu tem a minha idade O Marcos talvez lembre também Ele vivia na rua As nossas praças Eram lindas Limpas Arborizadas Com flores Mas ele não ficava No gabinete E o que se vê hoje São secretários De gabinete Vou discordar um pouco De ti E principalmente Falar um pouco Do secretário de obras Aqui de Novo Hamburgo Que ele chega sempre Antes na prefeitura Do que o horário dele E sai Depois Como é o nome dele? Reiser Reiser O Reiser Eu vejo muito agora Nas aulas O Reiser É o que eu mais vejo O prefeito do Imbessa Que se inspirou em Bolsonaro Ou Dejair? Polícia Na porta Obrigada Foi bem antes Foi bem antes Foi bem antes Foi bem antes do Bolsonaro Marcos E embora É petista E é petista Marcos Tratando os meios Futebolísticos Como é que está o Esporte Clube Novo Hamburgo Temos Grenal pela frente Grenal pela frente E está aí Não estamos mais na final Não estamos aí no Campeonato Gaúcho Mas eu digo o seguinte O Esporte Clube Novo Hamburgo É um clube grande Nós temos hoje Mais de 500 meninos Na base Nas escolinhas Temos aí Sub-20 Sub-17 Sub-15 Ganhou esse final de semana Isso aí Então o clube está pulsando sempre Tem bastante atividades Agora há pouco Nós tivemos aí Uma reunião já lá Para as comemorações Dos 108 anos Do Esporte Clube Novo Hamburgo No dia 1º de maio Então estão se mobilizando E já a diretoria também Preparando aí Para o segundo semestre Vamos ver o que a gente consegue fazer Mas um clube que está sempre ativo Essa gurizada lá Promete Tem gente que vai Se o Novo Hamburgo entrar Não sei se tu pode comentar sobre isso Mas se o Novo Hamburgo Disputar a Copinha e tal Parece que a gurizada Vai ter a sua chance Também agora Sempre tem O plantel é grande Hoje a Sub-20 está muito bem qualificada lá O Eduardo O vice-presidente Scheid Que controla lá Que comanda Todo aquele departamento E com certeza O clube trabalha justamente isso Trabalha com as categorias de base E é o que os grandes clubes fazem hoje Para ascender ao profissional E poder trabalhar em cima disso Então esse é o objetivo do clube E o clube está bem estruturado para isso Marcos, eu sempre tive uma dúvida Em relação ao Esporte Clube Novo Hamburgo O clube hoje E economicamente Ele se É viável Ele se auto Paga Não, os clubes não se auto Não são autossustentáveis Hoje Para montar um campeonato gaúcho Tu precisa da verba da TV Que é uma verba que tu coloca Tu trabalha em cima disso O quadro associativo Se manteve nos últimos anos Mas mesmo assim As despesas são muito grandes Tu precisa do apoio da comunidade Do patrocinador Da pessoa que coloca a placa O que vai o nome na camisa Então tu precisa dessas pessoas Para mobilizar o esporte Porque você me coloca assim O esporte hoje O futebol Ele é um espetáculo Então a gente precisa trabalhar Ele num todo Ele movimenta uma economia A gente faz um jogo de futebol aqui Tu movimenta a rede hoteleira Tu movimenta os bares Tu movimenta o restaurante Tu movimenta toda uma logística Do entorno E é entretenimento As pessoas vão para o futebol Justamente para isso Tu compra a camisa Tu compra o boné O menino vai comprar chuteira Então ele movimenta Toda uma cadeia Em relação a isso Tu ficava sabendo Foi uma pergunta Do programa do Luciano Huck Esses dias Sim Quem foi o campeão gaúcho 2017 O menino acabou respondendo O Brasil de pelotas Então é uma histórica Ser campeão gaúcho 2017 Foi um feito para a nossa cidade É um título que não só nós Temos que comemorar E fazer parte da nossa história Mas os clubes do interior Também colocam Prova disso São Luís veio forte Porto Alegre A palestra lá Foi justamente isso Falando que o esporte Cronvambuco chegou Então eles tinham tudo para chegar E isso é o bacana Tu colocar o próprio esporte Cronvambuco Apesar de ter perdido a partida Com o Internacional Aqui em Novo Hamburgo Foi a Porto Alegre Conseguiu resultado positivo E esse resultado positivo O clube ali E o técnico Bolívia Não pensou só naquele momento ali Ele não estava pensando Só naquele jogo Ele estava pensando no clube Mesmo sabendo Que o contrato encerraria Após o Gauchão Ele estava pensando no depois Bom, se eu tiver Um resultado positivo O que acontece depois? E temos aí Boas chances Que esse resultado Nos traga bastante Futebol para Novo Hamburgo Para o ano seguinte Na Copa do Brasil E isso é gestão também Pensar no depois Não adianta só pensar Eu acho que sim Tanto o presidente Rosal Como o presidente Raul Quando me levaram para o Esporte Novo Hamburgo Justamente foi essa questão De nós pensarmos um clube Claro que nós precisamos O clube é muito assim Ter o resultado E o que vale é o resultado de campo O que vai acontecer para a torcida O que é o ano que vem São outras situações Mas a gente precisa começar Precisa organizar Precisa criar uma estrutura Precisa criar uma estrutura administrativa Que depois o futebol vai E quando a gente fez o encerramento Desse campeonato gaúcho E no final de semana A gente recebeu algumas ligações De alguns atletas Agradecendo pelo campeonato Dizendo que gostaram muito De estar aqui Que foram muito bem tratados Que foram honrados Com os compromissos financeiros Com esses atletas Na sua totalidade Até o dia que eles saíram Isso é muito bacana Eu acho que aí começa Porque o que eles vão falar Do esporte comum Na equipe que eles tiver Isso nos trará bastante retorno Marcos A proximidade nossa Com o Porto Alegre Atrapalha um pouco Em relação a Grêmio e Inter A questão da paixão Pelo Novo Hamburgo E no quadro de associados Sim e não Acho que é uma questão Da proximidade de Porto Alegre Nós temos muito mais torcedores Do Grêmio e do Internacional Aqui em Novo Hamburgo Do que do próprio esporte Com o Novo Hamburgo Na nossa cidade Mas também eu sempre vejo o seguinte Isso é uma oportunidade Ah, porque nós temos que mudar Porque nós temos que mudar Porque a coisa está difícil A comunidade não apoia Isso é um discurso Que todos já estão acostumados Isso é política antiga Isso é coisa antiga Todo mundo sabe disso Mas o que está se fazendo agora? Bom, você tem que começar Num menino de dois anos De quatro anos De cinco anos De seis anos É ali que você tem que começar A trabalhar E isso demora Isso é investimento É trabalho Tem que fazer essas questões E há uma questão também De nós Por que nós não podemos Ter dois clubes? Qual é o motivo De não ter dois clubes? Apesar de que A cidade de Novo Hamburgo Nós temos também Uma diferença Que é assim Nós temos muita gente Que veio de fora Que veio das cidades Do interior do Rio Grande do Sul Para cá Então Tu não tem dois Dois times Possivelmente Tu tenha três times Quem veio de Santo Ângelo Torce para o Santo Ângelo Quem veio de região das Missões Ali de Juiz Vai torcer para o São Luís Quem veio da região de Passo Fundo Tem o Gaúcho de Passo Fundo Então Tu acaba Pelotas tem dois fortes Dois fortes Então Tu acaba trazendo isso Então agora Quem é De Novo Hamburgo Nascido aqui Criado aqui Ele já tem uma identificação Maior com a equipe Mas isso é um trabalho Para ser desenvolvido Que tanto se falou Em marketing Aqui É justamente isso É um trabalho De tu mostrar Para as pessoas Que é possível Ser um estádio Convidativo Quando tiver um jogo Ser realmente Aquele espetáculo De possibilitar Que as pessoas Possam ir com a sua família Possam ir com criança Possam ir com a esposa Nós tivemos Todos os jogos Do Campeonato Gaúcho 2019 Aqui no Estádio do Vale Nós não tivemos Nós não tivemos Nenhum incidente interno Nós não tivemos Briga de torcida Não tivemos nada Mesmo com a presença Do Grêmio Internacional Aqui Com a arquibancada Do Grêmio Internacional Lotada Não tivemos roubo De carro no entorno Não tivemos brigas No entorno Então isso é um trabalho Em conjunto Que foi feito Com a Brigada Militar Com a Guarda Municipal Com a Segurança Privada Então se trabalhou Isso o espetáculo Então quem veio Em 2019 Vai querer vir Em 2020 de novo E aí começa A se tornar Um espetáculo bacana Cristiano Aproveitando o gancho Do Marcos Bock Falando em esporte O time de brumes Que faz rugby Vai estar representando O Estado Agora Sábado No município De Dois Irmãos Acompanhando Esse belíssimo evento Tu vai jogar também? Não vou só acompanhar Porque meu forte Não é jogo Não só pra saber A gente já fica aqui Elanice E o conselho tutelar Tá tudo tranquilo Ou ainda tem alguns probleminhas? Ainda tô É? A mil Não, ainda tô de molho Tá de molho ainda? Ah, quando é que tu volta? Só Deus sabe Só Deus sabe Fala de futebol, né? É, fala de futebol Que curioso O que aconteceu? O cartão vermelho? Sim Nem eu exatamente sei, né? Eu estou conselheira Sou conselheira Mas estou Na cadeira de reserva Tá na reserva Na suplência Tá na suplência Não, suplência não Mas a lei tá mais votada É uma coisa que eu não consigo Admitir Entender Eu entendo Mas eu não consigo admitir É essa ingerência política Partidária No conselho tutelar Conselho tutelar Não tem absolutamente nada a ver Com Vereador Partido político Então tem que cuidar Da infância e da juventude Isso aí Também concordo contigo Aqui os vereadores De Novo Hamburgo E dos outros municípios também Mas Novo Hamburgo É aqui A gente tem que falar daqui Os caras carregam O eleitor No dia da votação Do conselho tutelar Pra cima e pra baixo É uma vergonha Virou palanque político No conselho E aí Se o cara É do partido tal E não é do partido do outro Já é queimado E tal Mas ele tem que Cuidar das crianças Ele não tem que cuidar De voto Ou de vereador E etc Eu acho que está na hora De a gente tomar vergonha na cara Na verdade O conselheiro Ele não é Não é uma eleição É uma escolha Da comunidade São quantos votos Quantos votos Tu tiveste? Não Eu Na primeira eleição 796 E agora? Na segunda 591 Tem gente que fala Que o conselho tutelar É um estágio Pra ser vereador Já né E com essa tua votação Que é bastante É bem interessante Porque quem vai votar No conselheiro tutelar Não vai votar Por obrigação É um voto Voluntário Sai de casa Pra ir lá votar Porque quer Então é um voto Qualificado As pessoas que vão votar Na eleição Nas eleições ordinárias Normais Elas vão votar Por obrigação O vereador Que te apoiou na primeira É o mesmo Que te apoiou na segunda? Eu não tive vereador Na primeira E não tive vereador Na segunda Que bom Que ótimo Então Bela notícia Porque depende A votação Muito também Não Desqualificando o voto Do vereador Que apoia Não, não, não Eu não desqualifico Voto nenhum Eu só quero dizer Que o voto Do vereador Desculpa Do conselheiro Exatamente Ele tem Ele tem essa parcela Do querer Necessário Da real representatividade Inclusive da vontade E não do acaso Que é o que acontece Ah, não sei quem Vou votar Primeiro o santinho Que achei no chão Já vou lá É nele que eu vou votar Não é o caso Apesar de A gente tem amigos Principalmente Na primeira eleição Eu tinha Pessoas que eu sei Que vereadores Que foram E votaram em mim Tenho certeza Absoluta Até pela Questão do meu trabalho Que eu Saído Eu estava dando aula Em escolas Particulares Na Santa Catarina Mas o interesse De ser conselheira Foi porque Eu estava no grupo Mulheres da Paz No bairro Santo Afonso E ali a gente Viu a questão De falta de direitos Das crianças Sendo violados Assim Por Por órgão público Comunidade Por paz Por Enfim E ali Na verdade Foi aí Começou em 2011 Começou o interesse E o pessoal Acabei gostando De serviço Mas Já tive Convite Para Inclusive Para Se candidatar A vereança Não é O meu desejo Esse ano É ano De Eleitoral Do conselho Do conselho Mas Não é O meu interesse De Vereador Essas coisas Assim Não é Não é Não é Ainda não Ainda não Não é Ó Tem muito político Que diz isso Olha só Deixa eu só Falar em vereador Eu continuo querendo saber O que que houve Que tu está Eleita E fora do Do Ela Eu acho que ela vai te dizer Depois Na verdade Eu entrevistei O Fernando Lourenço Que ele vai para o ar Quinta-feira E nessa terça-feira Às 18 horas Vai ser o vereador Serjão Aliás foi uma conversa Muito bacana Deixa eu só aproveitar E fazer o convite Para a tua audiência Eu posso fazer isso já Porque nós estamos Terminando o programa Então já fica Com o meu ponto final O convite Para as pessoas assistirem Para os nossos Telespectadores assistirem Conexão Política Amanhã Terça-feira Às 14 Às 18 horas O vereador Serjão Ele vai falar Inclusive Sobre o aumento Na conta De água Aquela votação Que aconteceu Então enfim Ele expôs os motivos E expôs as necessidades Que o município teve Em aumentar Esses valores E entre vários outros Entre vários outros assuntos Que foram abordados De enorme relevância Aqui para a nossa comunidade Muito obrigado Pelo espaço Quero dizer mais uma vez Que eu estou sempre À disposição de vocês Para Quinta-feira Quinta-feira Terças e quintas 18 horas Terças-feiras e quintas-feiras 18 horas Programas inéditos Fora aí os esparços As reprises As reprises Esparças Dejair A gente está percebendo Que vai ficar muito bonito Novo Hamburgo A pessoa se candidatar A reeleição Quem está no cargo Tem uma vez Que pode ser reeleito Faz uma obra E faz uma maderna A minha rua Por exemplo Que é a Lima e Silva Que eles estão agora Na frente da minha casa É um horror Que está aquilo lá Mas eu sei Que vai ficar melhor Ontem tinha um cara Reclamando No centro Porque onde é que já se viu Porque não sei o que Eu fui obrigado A paciência Mas é muita coragem É muita Parabéns Prefeita Fátima Muita coragem De encarar Uma realidade Uma necessidade Uma necessidade dessas Muito bem Christian Teu ponto final Muito obrigado Abraços e beijos Quices e quices O meu abraço Hoje especial Vai ao gabinete Da vereadora Tita Em especial a Tita O Daniel A Liliane A Camille E a Eduarda Muito obrigado Galerinha de lá A Karen Rosa Do Salão Karen Rosa Salão de Beleza A Lidson Leopoldo Que nos acompanhou E também especial A todos os jornalistas Pela passagem Do seu dia Que a Jordana Eutz Aqui nos lembrou Muito importante O nosso parabéns Eu posso mandar um abraço Para a Jordana Quero mandar um abraço Também para a doutora Camila Que está na nossa audiência Doutora Camila Bastos Muito bem É isso Christian? É isso Ponto final Quero mandar um abraço também Especial Os jornalistas O pessoal aqui Que está sempre abrindo as portas E depois eu vou conversar com o pessoal aqui Que ficou curioso para saber Estão curiosíssimos para saber Uma questão de ordem Estou preocupado Melhor Não fala E vamos falar Isso de conexão política Pode ser? Odeja Uma observação que eu faço Quando tu faz um bom trabalho Muitas vezes Tu é injustiçado Então essa fica a resposta Para a tua pergunta Sobre a Elanice Ai meu Deus do céu Está piorando cada vez mais Mas Um abraço aí para vocês Mas o pessoal sabe que Estando lá Dentro do conselho Não estando Eu sempre participei da sociedade Num todo Estou na ativa Estou feliz Estou bem O Marcos que me vê quase todo dia No clube Todo dia Na sociedade Então assim E também A gente sabe que A verdade sempre aparece Então a gente Não sabe que tem Alguns entornos Que nos afastam De alguns lugares Por algum tempo Mas sempre a gente Retorna e com mais força Eu vou propor uma CPI na Câmara Marcos, pode final Bom, seguindo aí também Agradecer pelo convite De estar aqui Dizer que tem A gente participa bastante E elogiar o que o Dejer Comentou em relação a isso E dizer também Quando a reta escavadeira Arrebenta os fios da internet Lá não foi a prefeita Que arrebentou Foi a reta escavadeira Foi um acidente Isso faz parte A gente tem que movimentar A cidade é isso A gente precisa se mexer Eu acho que é isso Que nos falta Muitas vezes Errar faz parte Do processo A gente faz parte Do processo Errou Corrige Melhora Faz de novo Não erra naquilo de novo Vai errar em outras situações Mas a gente tem que se acostumar Que nós somos humanos E a gente erra E o errar faz parte Dos processos Nós precisamos disso Isso é na vida da gente Então a gente precisa ter isso E oxalá A gente tenha toda essa cidade Como a gente sonha Ela ter Linda e maravilhosa Florida como ela já é E tomara que a prefeita Esteja vendo o programa Alguém vai mostrar Para ela amanhã Se ela não viu E fica a sugestão Eu ia dizer Mas não vou dizer Que é falta de respeito Mas deixar a cadeira Lá no gabinete Perfeita E anda mais na rua Que a gente vai ficar Bem mais feliz Gostei muito da foto dela Com o nosso O Lelo Com o Aurélio Achei muito bacana Porque o Aurélio É um grande crítico Mas também Ele é um daqueles caras Que sabe Respeitar a opinião Do outro O Aurélio critica Mas ele jamais Falta com respeito Alguém Ou deixa de receber alguém Deixa de conversar Deixa de estar ao lado É uma atitude muito bonita Acho que republicana Da nossa prefeita Ela está de parabéns Vocês não vão me deixar Terminar o programa Não, não Especialmente Eu tenho outra falta Deixa eu fazer Só um Deixa eu Estou bom Me gostaram Para desespero do Pedro Ele fica lá assim Ele vai desligar Deixa eu só fazer Dar um parabéns Aqui a um vereador Da nossa cidade Que está saindo Do seu gabinete E acompanhando a comunidade De fato O que está acontecendo É o Felipe Cumbral Que está fazendo Seu gabinete na rua Parabéns vereador E é esse tipo de pessoa Que a gente precisa Que vá para a rua E escute o seu eleitor Grande Felipe Queremos ver você aqui Felipe A Tita também A Tita também Tita Vem para cá Felipe A Tita Tem cadeira cativa Que aliás Como todos os outros Vereadores Mas tem alguns Mais assíduos Um dia me botaram Na bancada Do lado da Tita A Tita não apareceu Estamos encerrando Nossa Estação Hamburgo De hoje Muito obrigado Pela sua participação Lembrando amanhã 20 horas Teatro Fevale Cante pela vida Você estará colaborando Com a saúde De Novo Hamburo Muito boa noite Tchau 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 Tchau